Quem é que não quer encontrar a tampa da sua panela, né? Então hoje eu vou compartilhar com vocês uma combinação de arquétipos muito interessante para que isso aconteça. Então fique até o final. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Samanta, sou a terapeuta, mentora e consultora. Estou aqui para passar um pouco do meu conhecimento e experiência para vocês tentar adaptar isso na vida de vocês, que não é difícil, e iniciar todo o seu processo de transformação. Lembrando que a consultoria da transformação, você pode ter informações através do Hotmart. Lembrando que mesmo você comprando pelo Hotmart, é completamente individualizado, então você vai para o WhatsApp de qualquer forma e a gente vai conversar. Ou você pode me chamar diretamente no WhatsApp para eu te passar a explicar como funciona. Mas eu trabalho com três pilares nessa consultoria, que são os arquétipos, a mesa de tecnologia arcturiana, onde iremos fazer uma transferência de informações da quinta dimensão para o seu subconsciente, isso é muito importante no processo, e diversas atividades voltadas para o seu trabalho, perdão, diversas atividades voltadas para trabalhar suas faixas vibracionais. Então ele é bem completo, certo? Bora para o assunto de hoje. Vamos direto ao assunto. Uma combinação bem interessante para você que está aí há um tempo sem encontrar um amor é o arquétipo da Nefertiti, o arquétipo da Nefertiti junto com o arquétipo do Pavão. Lembrando que hoje não irei falar sobre luz e sombra desses arquétipos, portanto pesquise sobre. Óbvio que, como eu sempre falo, sombra não é algo para que você tenha medo, e sim para você trabalhar esse desequilíbrio em você. Tem um link onde eu explico o que são as sombras, abaixo o link, e também sobre as catarses, que algumas pessoas também têm medo, tá? Mas vamos lá. Dona Nefertiti, ela governou o Nilo junto ao seu marido, e eles tinham um relacionamento muito estável, era de dar inveja, certo? E ela era uma rainha, mas ela era praticamente considerada uma deusa pelo seu povo, porque o magnetismo e poder pessoal andam de mãos dadas com esse arquétipo. Então, ativando ela, você já movimenta essa energia de relacionamento equilibrado, poder e magnetismo pessoal. E equilíbrio emocional. Queira ou não, ela comandava todo um reino. Sem equilíbrio emocional, você não comanda absolutamente nada, né? Muito menos sua vida amorosa. Então, com esse arquétipo, você vai sentir esse equilíbrio emocional. E você vai perceber que você vai ficar mais calma em relação aonde você se encontra agora. Então, ao invés de ficar aí desesperado, que tá chegando o final do ano, e você imaginar que sua família vai ficar fazendo todas aquelas perguntas chatas, de por que você tá solteira, não sei o que lá, pra onde você vai, o que você quer da vida, ou qual é outra coisa, isso não irá te afetar. Porque ela não se deixa afetar com ofensas, críticas e afins, tá? Ela era bem sociável, e queira ou não, pra você conhecer sua outra metade, você precisa sair de casa ao se tornar uma pessoa um pouquinho mais sociável e aberta, né? Pelo menos mais aberta pra coisas novas. E isso vem muito com a energia da Nefertiti. Segurança também é algo que caminha muito com esse arquétipo, e não adianta uma pessoa insegura, se você é insegura, você fica ofuscado, em qualquer lugar. Porque precisamos estar seguros, ter autoconfiança, autoestima elevada, pra atrair coisas maravilhosas pra nossa vida. E agora eu não tô falando só de relacionamento, tá? Então vamos supor, se você entra em um local e vê uma pessoa com a cabeça baixa, que não quer conversar, não tá fazendo contato visual com ninguém, e outra que mostra a segurança. Conversa, sabe se posicionar, não tem medo? Quem que vai chamar mais atenção? Então, essa energia da Nefertiti é transformadora, tá? O nome dela, Nefertiti, significa a mais bela chegou, e ela era a rainha mais linda, tá? Ela era tão bonita que ela era zero vaidade, porque ela não precisava, ela já era bonita naturalmente. E isso é uma sombra dela, que você precisa tomar um pouquinho de cuidado. Mas aí entra o nosso querido arquétipo do pavão, porque o pavão, ele é tudo sobre vaidade, tanto que a sombra dele é vaidade, e vai trazer muito esse equilíbrio do cuidado, né? Pra você não ir pra um extremo. O pavão, ele também tem muita autoconfiança e autoestima elevada, então ele é tudo sobre conquistar, ele sabe seduzir, tá? Ele representa elegância, beleza, imagem pessoal amplificada, e o pavão, ele atrai muitos olhares e muitas possibilidades, e eu amo essa combinação pra movimentar a energia das minhas clientes, que estão há muito tempo com autoestima e autoconfiança baixa, e estão se sentindo aí ofuscadas, tá? Então, ao ativar essa combinação, você vai perceber que a sua vida amorosa vai começar a se movimentar, e de quebra, também, vai movimentar a financeira, tá? Então, é uma combinação dois em um. Não tem como errar, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se quer saber sobre algum arquétipo, eu ainda não falei aqui no canal, ou qualquer outro assunto, referente a esse mundo maravilhoso, quântico, lei da atração, arquétipos, mesa vibracional arcturiana, deixa abaixo nos comentários, e é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!